E agora vamos de mais pista? Adrenalina que só o esporte proporciona. Até quem dá aula de equitação fica ansiosa antes de competir. Na prova das seis balizas, Maria Isabel calcula cada detalhe antes da chamada. O que passa na cabeça agora? Agora é colocar em prática o que a gente treinou ao longo do tempo. É uma prova que a associação vem incentivando cada vez mais. Eu busco trazer sempre meus alunos, sou instrutora de equitação. E a gente sempre tem que fazer a análise, né? Ver como que está a prova, sentir o cavalo, fazer o aquecimento para ter um bom desempenho. Quando o locutor anuncia... Vem Maria Isabel Ávila com Estanho H2. São só Maria Isabel e Estanho H2. Assim como ela, outras dezenas de competidoras e competidores desafiam em busca do melhor tempo. Claro, atentos a cada falta. Um toque na baliza pode colocar tudo a perder. Iniciamos a disputa com a categoria Kids. Isabela Oliveira Leão e Bárbaro da Granada iniciam as premiações da categoria com o terceiro melhor tempo. Marina Nascimento mostrou que não ia pisar no solo sagrado da gameleira só para brincar. Com o Festa Matiza, fez o segundo melhor tempo da prova. Mas a campeã veio do Rio de Janeiro. A sala de troféus da cidade de Vassouras já não cabe mais premiações. Sabe muito, Ju, mais uma premiação você que ganha todas. É, eu treino bastante e aí eu consigo. Todo dia que a minha mãe consegue treinar comigo, eu treino com ela também. Você acha que o que faz você ser a campeã que você é, é o tanto que você treina? Não. O que mais? O tanto que o cavalo tem a confiança em mim e o tanto que eu tenho a confiança nele. Júlia Batista deu cena na pista da gameleira montando o Jango da Figueira. Primeiro lugar da categoria Kids. Partimos então para a categoria Mirim. Rebeca Rosa montou o capricho da tropa e ficou com o terceiro lugar. Bernardo, Tertuliano e Gran Cavaleiro concluíram todo o percurso e garantiram o segundo melhor tempo de prova. Mas o campeão brilhou mais. Igor Furtado mostrou entrosamento de sobra com o arrogante da viola, liderou, superou os obstáculos e fez o melhor tempo. É muito bom mesmo esse prêmio aqui porque vai ficar marcado pela história. E ontem eu também ganhei, então tipo assim, é uma emoção muito grande. Agora a categoria Jovem em destaque. Miguel Burães abriu as premiações montado em Barac dos Claros Montes. Conquistou a terceira colocação. Em pista, o conjunto Paulo Vítor Lavinas e Plutão Alcântara. Correram contra o tempo e no final ficaram com a segunda posição. E o destaque da categoria foi João Gabriel Soares. Ele sobrou em pista ao lado de Catuny Gibran. Resultado, troféu de campeão para o conjunto. A turma de Montes Claros é boa demais. Você está representando uma turma que ganha quase tudo por aqui. Como é que é esse treinamento de vocês? Como é que vocês se dedicam para poder chegar aqui e poder quase sempre ser campeão? Tem que ter muita prática, né? Aprendizagem para conquistar. As provas, essa é que é muito treinamento. Na categoria Iniciante, Fred Brito teve o privilégio de subir no pódio da Gabeleira como o terceiro melhor tempo, ao lado da Primavera da Lenda Nova. O segundo melhor tempo da prova foi do conjunto João Pedro Santos e Catuny Gibran. Já Leandro mostrou que o iniciante também pode dar show. Tempo na tela e centro do pódio para Leandro Paiva e Ferrugem Capim Fino. Como é que é esse trabalho de treinamento, chegar até aqui, Parque da Gabeleira, tudo novo aqui para vocês. Para você também teve algo novo ou era já o que você estava acostumado? Não, para a gente, primeira vez que a gente vem aqui, o Aras Fire Note vem e foi bem representado pela gente. Graças a Deus pegamos o primeiro lugar na Iniciante. As mulheres desfilando elegância na Gabeleira. Janete Campos não deu chance para as demais competidoras e sobrou na prova das seis balizas, montando o Malte e Jatobá, a campeã da prova, comemoração e humildade de sobra civil por aqui. O troféu é maravilhoso, né? Vai marcar com chave de ouro aí o primeiro CBE. Bem que a associação está caprichando para a gente e melhor ainda é o resultado que nós estamos tendo, né? A quantidade de participantes e tudo mais. Para preparar é principalmente o cavalo, né? A gente fazer um conjunto com o cavalo, ter uma preparação específica para o cavalo. Esse cavalo que eu ganhei hoje é um cavalo dos amigos lá de Ressaquinha, do Aros Revelle. Muito bem preparado pelo Hamilton, chama Malte do Jatobá. E na verdade ele faz mais de 90% do meu resultado. Eu só faço os 10% de ficar lá em cima dele. O resto é com ele. Completaram o pódio, Ashley Penedo e Lenda dos Pinheirais, com o segundo melhor tempo de prova. E Elvia Vieira, com o feiticeiro da Amorara de Pedra. Vieram na sequência com a terceira melhor colocação na prova. Categoria adulto. A terceira colocação ficou com Guga, Grapeuna e Favorita, da Rosa Mística. O segundo melhor tempo de prova foi de Danilo Reis, que montou a Vela Divina Aliança. O campeão da categoria brilhou. Antônio Carlos Alves montou Jaboque, Cataluna e deu tudo certo. Título de campeão para o conjunto. Muita dedicação, né? Para chegar nesse nível aqui tem que treinar muito. Graças a Deus eu e mais a minha equipe treinamos muito para chegar até aqui. E o resultado saiu positivo, graças a Deus. Como é que é esse treinamento? Vocês ficam atrás de uma meta e aí chega aqui, dá para ir melhor? Como é que é isso? Tentando dobrar a meta cada dia mais, né? A categoria Master trouxe Gisele Araújo e o Biracema do Porto Palmeira. O conjunto ficou com a terceira posição no pódio. O vice-campeão foi José Flávio Rivelli na companhia de Tostão Meaí. O conjunto correu contra o tempo e deu tudo certo. Levou o segundo melhor tempo da competição. E o campeão montou Arrogante da Viola. Márcio Rivelli mostrou toda a sua habilidade em pista e não deu outra. Centro do pódio para o conjunto. Vários troféus, até eu presencialmente já vi vários, né? Vocês levarem para casa, mas esse acho que vai ficar no lugar especial, né? Com certeza, vai ficar na prateleira bacana, mais alta lá de casa. Muito bom isso. Participar desse evento maravilhoso que a associação está promovendo para a gente. Encerramos as seis balizas com a categoria aberta. 52 conjuntos buscaram o pódio mais concorrido da seletiva. Humberto Pupio Neto e Egito Gameleira mostraram que estavam mesmo em casa. Alcançaram o terceiro melhor tempo. Na segunda posição com Edilson Mendes Rocha e Catuni Dimp. Veio o segundo melhor tempo de prova. Mas o absoluto foi Luiz Gustavo Rivelli montando Arrogante da Viola. Foi uma primeira inovação aí. Troféu muito bonito. E é claro que é muito importante a gente ganhar um brasileiro, né? A turma da marcha costuma falar que vem para a Gameleira para subir a rampa. De certa forma, vocês subiram a rampa aqui. Graças a Deus. E isso é um sonho de todo mundo, né? Para provar que aqui não é só da marcha, mas também o esporte. A gente pode conseguir grandes coisas. Show do início ao fim na Gameleira.